Lance rápido com a gíria esportiva deste sábado, se liga! O sabadão começa com um jogaço entre o líder e o Manchester City, encarando o segundo colocado, Chelsea. As equipes estão separadas por 10 pontos e os Blues querem diminuir essa diferença. O jogo começa 9h30, você acompanha pelo ESPN Brasil e também pelo Star Plus. 2h30 tem Manchester United de Cristiano Ronaldo encarando Alston Villa, que vem de três derrotas consecutivas da temporada e quer se recuperar. Você acompanha pelo Star Plus. Pelo campeonato italiano, tem Juventus tentando entrar para o G4 e vai encarar o décimo colocado, o Dinesi, 4h45 na ESPN Brasil e também no Star Plus. Há 5h pode continuar nesses canais, porque mesmo sem Neymar e Messi, o PSG vai entrar em campo contra o Brest pelo campeonato francês. E para finalizar, na Copinha, o São Paulo, que vem com 100% de aproveitamento, vai encarar o clube do ABC Paulista São Caetano, 9h45 da noite. Você acompanha pela Esporte TV.